Instituto Olhos da Alma-San, Goiânia, Goiás Bem, eu vou estar falando agora, com o encerramento da nossa campanha pela vida, setembro amarelo 2021 sobre um dos principais aspectos que vem pegando demais na nossa sociedade, a crise da individuação e dentro disso falar sobre prevenção e saúde mental eu tenho ficado muito impressionado, nós criamos essa campanha pela vida em 2018 ela aconteceu presencialmente em 2019, ano de 2019, fazendo um trabalho de prevenção com relação à temática do suicídio e da automutilação nós juntamos 96 artistas e bandas, fizemos 19 eventos mais de 54 debates em universidades, escolas, em várias instituições veio a pandemia em 2020, infelizmente, nós tivemos que reduzir um pouco do trabalho presencial mas mesmo assim a campanha aconteceu com mais 40 lives e várias ações via remota que nós acabamos desenvolvendo e agora em 2021 nós otimizamos o processo como um todo da campanha fizemos oito eventos nacionais integrando as principais universidades de psicologia do Brasil e vários profissionais de renome brasileiros para estar discutindo a temática da prevenção em saúde mental nós mudamos a temática da campanha de 2018 para cá antigamente a gente falava mais do suicídio e nós notamos em 2021 que era interessante falar de prevenção em saúde mental porque nós temos hoje uma epidemia acontecendo na sociedade advinda do cenário da pós-covid a covid gerou essa pandemia de saúde mental na verdade nós já tínhamos todo um alicerce criado na nossa civilização de um adoecimento agudo onde, e me perdoem as pessoas que não têm estudado ou vivenciado saúde mental porque tem muita gente aí que é teórico que fala muita coisa e reproduz muita coisa mas não está na área e os dados que a gente tem são calçados na somatória que nós temos hoje conversando com professores da Universidade de São Paulo da USP, Escritório de Saúde Mental em especial pessoal da Corredes, da Azul, da Universidade de Brasília professores da Universidade Federal do Paraná mas ao todo são 14 outras entidades que estão conosco em especial o CVV o Centro de Valorização da Vida os dados que o CVV nos traz são estarecedores nós temos hoje uma crise de ansiedade que está atingindo as crianças os adultos os adolescentes não têm idade e eu fico até assustado quando eu vejo profissionais de saúde falando que a ansiedade não gera suicídio ok, concordo no primeiro momento sim mas ela estimula a impulsividade é pior do que isso o desespero e impulsividade com desespero não acaba com coisa que presta e outra questão que eu venho observando muito a gente entra no mês de setembro todo mundo abre o CID 10 DSM 5 4, 3, 2, 1 sei lá mais o que e sai colocando tem rede social todos os sintomas e fala oh, eu sou provisional legal, né? procura psiquiatra procura psicólogo o que eu acho muito válido nós precisamos falar da ajuda nós precisamos trazer essa ajuda para a sociedade e mais do que nunca procurar os profissionais que tem expertise para estar falando dessa crise de saúde mental que nós estamos vivendo hoje e que não vai parar aqui tá? nós temos hoje dados que apontam que a maior doença do século é a ansiedade temos aí 350 milhões de pessoas no planeta com depressão segundo dados da Organização Mundial de Saúde tá? é hoje em torno de 2 bilhões de pessoas com ansiedade e eu tenho compilado dados que me chegam né? do Sindicato dos Professores da própria Junta Médica do Estado de Goiás ao longo desse ano nós fizemos eventos com a Junta Médica só durante a pandemia agora 2020, 2021 os dados que a Junta Médica trouxeram pra nós numa live que nós fizemos há não muito tempo atrás falaram claramente que nós tivemos 5 mil afastamentos na área de educação 4 mil afastamentos na área da saúde 3 mil afastamentos na área de segurança e pasmem 80% desses afastamentos em decorrência de crise na área de saúde mental então não dá pra falar sabe? as pessoas que me perdoem cadê a saúde mental do nosso estado do município da federação tá? e isso fez e vem fazendo gradativamente com que a clínica social do Brasil aliada a clínica social de Brasília clínica social do Rio de Janeiro Instituto Olhos da Maçã e várias outras entidades que eu já citei anteriormente tem começado a atuar em rede e fico muito feliz de poder ser o catalisador disso de começar a agregar as equipes dessas instituições pra gente poder falar uma linguagem comum o que que vem acontecendo que é muito interessante de repente o nosso serviço lotou nós desenvolvemos em 2021 de janeiro até o final de até metade de setembro nós desenvolvemos em 2021 de janeiro até metade de setembro 79 mil atendimentos e o que que tá acontecendo com a nossa sociedade hoje? desespero instabilidade econômica recessão aumento do custo de vida aumento da desigualdade social e tem muita gente hoje que tá aí brincando não tem nada acontecendo batendo na mão botando camiseta do Brasil fazendo discurso ideológico nós temos crise hídrica nós temos aí dificuldades que tão vindo batendo na conta no bolso na maior parte das pessoas do Brasil e a dificuldade econômica a recessão ela amplia ela quadriplica a ansiedade isso é muito interessante ou seja a doença mental a dificuldade das pessoas advém diretamente inclusive da situação socioeconômica delas porque a pessoa perde a tranquilidade aí ela tem que se jogar em 3, 4, 5 empregos fazer bico trabalha que nem um doido 8 horas por dia com carteira assinada e depois de noite montar um churrasquinho na porta de casa e aí o que que isso tá gerando na nossa população? muita agonia muita ansiedade muita insatisfação muita revolta tá? e isso tudo está adoecendo a nossa população e isso custa muito caro pro estado como é que o estado de Goiás vai repor nada a nada quase 12 mil funcionários como é que você repõe isso pra poder funcionar? não vai fazer isso como é que você vai tratar esse número bruto de dados? você não vai conseguir porque faltam profissionais faltam pessoas qualificadas e lamentavelmente hoje na nossa realidade sociocultural a rede de saúde mental que é uma especialidade a parte tem uma carência gigantesca de profissionais tá? porque não é todo profissional que faz graduação ou mesmo uma residência que está habilitado a atuar na área de saúde mental aqui no Instituto Olhos da Maçã que a gente tem curso de pós-graduação eu vejo a dificuldade que certas pessoas têm quando eles vão pela primeira vez atender um caso de suicídio isso é muito complicado o nosso colaborador o nosso estagiário tem hora que ele assusta fala meu Deus é sério é sério é grave é grave você tem que se qualificar você tem que se preparar então a nossa realidade de um lado ela não é bonita porque vai saber quando nós vamos terminar essa recessão na sociedade quando é que a população vai poder ter dinheiro pra encher o tanque do carro sem deixar metade do seu salário no posto de gasolina vai saber quando as coisas vão melhorar um pouco e pior do que isso nós temos uma sociedade que independente de ideologia ela vem fomentando a agressividade a raiva o ódio o fanatismo isso é muito doentio isso é uma praga na nossa sociedade hoje em dia e aí não podia ser assim tá mais do que nunca ideologia ela tinha que trazer harmonia diálogo resultado resolver problemas auxiliar e não fomentar discórdia e guerra ideologia que faz isso é o nazismo então não presta e peço perdão até pela crítica social independente de posicionamento político acho que a gente tem que caminhar pro bem estar e não pro ódio pra desconstrução e lamentavelmente dentro disso tudo que eu falo me perdoem os grandes devoradores de DSM dos tratados dos patologistas e psicopatologistas muito de tudo que a gente vem falando ao longo de todo esse ano enquanto prevenção de saúde mental tem a ver com a individuação o teu caminho de realização o que você tá fazendo nessa vida você tá aqui pra quê hoje a maior parte das pessoas na nossa sociedade não tem consciência de si não sabe do que gosta ela não sabe se é palmeirense se é cruzeirense se ele é velanovense se ele gosta de doce ou de salgado as pessoas têm um perdido demais uma das proposições que a gente escuta desde a antiguidade tá templo de Delfos era muito interessante que na antiguidade no templo de Delfos existia duas frases muito bem colocadas no frontispício do templo conhece-te a ti mesmo e nada em excesso e é interessante que dentro disso que nós estamos vivendo e que Platão já tinha também nos anunciado na alegoria da caverna hoje as pessoas não se conhecem elas fazem questão de não se conhecer elas têm preguiça de olhar pra dentro nós vivemos a alegoria da caverna descrita por Platão e que foi representada também por Saramago no ensaio da cegueira elas não querem ver ou ela só reconhece o mundo a partir das distorções que elas criam e esse processo imagético do imaginário coletivo ele é muito pesado porque ele gera incansavelmente os excessos e nós somos uma civilização que vive de excesso é excesso de comida vem obesidade vem problemas graves aí até na alimentação excesso de ganância excesso de preguiça excesso de não querer nada olha que complicado isso a pós-modernidade rompeu o principal tratado de evolução humano que vem desde a antiguidade e o adoecimento de você tá fora de você é muito complicado então que me perdoem os puristas dos DSM os testólogos que gostam lá de fazer baterias e baterias de exame nada disso vai resolver enquanto a pessoa não olhar pra vida dela enquanto ela não parar e olhar pra sua consciência e falar quem que eu sou eu tô aqui pra quê eu vejo eu vejo muita gente iludida querendo prestar concurso odiando a área que ela tá querendo fazer concurso já tem vários burocratas que acabam tendo depressão aquela coisa horrorosa aquela melancolia aguda porque ela fugiu da vida dela e as pessoas fazem isso com a sua identidade com o seu namoro com o seu casamento com a sua vida com a sua essência isso é muito triste muito pesado porque não é o outro que te anula é você que passa a ser submisso e vai aceitando isso aceitando isso aceitando isso até que você cala seu espírito cala sua alma e aí a doença tá instalada nós trabalhamos numa sociedade extremamente iludida onde a cultura neoliberal a teologia da prosperidade gerou um ser humano prepotente arrogante egoísta e não é à toa que infelizmente em 2021 nós vimos institucionalizado no estado brasileiro o genocídio o não me importo com você mais de 600 mil mortos até agora a metade né é o começo do mês de outubro você fala o que que é isso por que que nós temos essa crise de empatia porque na verdade a empatia ela ela exige a consciência onde você gostando de você você se respeita e consequentemente você respeita quem está à sua volta e é muito engraçado que esses valores básicos fundantes das principais religiões do planeta fundante inclusive do nosso cristianismo é jogado fora o outro não importa e pasmem dentro inclusive de um discurso que se diz religioso e aqui a gente tem um fator gritante social complicadíssimo onde a religião que era pra cuidar que era pra formar que era pra agregar que era pra atuar hoje só pensa em dinheiro e poder e o ser humano dentro disso ele perdeu o caminho ele não sabe quem ele é ele se vincula a tais entidades mercadológicas e começa a fazer qualquer coisa por dinheiro inclusive matar inclusive oferecer tratamentos errados inclusive pior do que isso hostilizar qualquer pessoa que pensa diferente dele é o que a gente tem visto aí a pessoa que não está bem ela está dando pedrada nos outros 24 horas por dia e é muito engraçado porque o destino a nossa vida ele sempre vai tentar te jogar os teus sonhos pra você olhar pra você pro seu caminho pros seus dons as coisas que você gosta mas eu repito hoje o pior cego é essa pessoa que não quer se ver Instituto Olhos da Alma Sã Goiânia, Goiás Goiânia, 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 Go